oi pessoal tudo bem nesse vídeo quero mostrar como foi o desempenho do ensacamento da minha goiaba eu estou curioso para saber como foi parece que ela já estão boas eu dei uma olhadinha ali pelo menos a cor já está boa é uma goiaba branca uma goiaba comum que eu fiz por ao porquê há um certo tempo e parece que já estão no ponto olha que maravilha perfeita né só alguns algumas coxonilha aqui olha no talinho talvez porque eu não fechei direito mas isso aí não atrapalhou em nada elas estão perfeita olha aí sem bicho sem orgulho nossa que maravilha olha aí que beleza aqui também acho que está boa aqui também está boa olha essas seis estão perfeitas agora eu vou do outro lado ali tem mais tem mais duas aqui a por enquanto todas elas perfeitas aí que maravilha e eu tirei também os saquinhos de uma algumas que estão aqui atrás quer ver e olha aí e olha aí que beleza olha aí tem mais uma ali acho que está pequena ainda eu vou deixar mais um pouco então esse é o resultado muito compensador né principalmente para você que tem algumas plantas e e controla ela com uma poda não deixa crescer tanto né deixa um pouco mais baixa que fica mais fácil esse manejo e também faz o raleio que é muito importante o raleio é diminuir o excesso de frutos com isso você ganha em qualidade né a planta investe mais em menos frutos então eles crescem mais e ficam melhores tá bom então olha aí maravilha né muito bom fazer esse manejo porque assim a gente garante um fruto saudável na mesa e não precisa usar essas metrinas aí da vida eu vou deixar também tanto na descrição quanto nos comentários o link do vídeo onde eu mostro fazendo esse ensacamento e passo algumas dicas também então se você gostou desse vídeo deixa aquele like se não for inscrito se inscreva e até a próxima e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri